Olá pessoal, aqui é o Hermano, estou gravando este vídeo no dia 20 de outubro de 2020 Estamos trabalhando aqui com redes de computadores 2 Curso de tecnologia em sistemas para internet, UTF-PR, campus Guarapava, Paraná A partir deste vídeo nós estamos caminhando aqui para o final da disciplina de redes 2 Nos vídeos anteriores trabalhamos com lista negra e lista branca Porém, trabalhamos com esta lista até o momento no modo stateless Com essas listas, stateless Significa que o pacote é verificado Em comparação com as regras Este tipo de firewall é chamado de filtro Tem muitas literaturas, muitos administradores que não consideram como firewall Mas o IPTables é considerado um firewall também, o NetFilter, que é filtro de rede O IPTables é considerado firewall também, mas em que momento? Em momento que a gente utiliza ele no modo stateful Até o momento nós trabalhamos no modo filtro, então estivemos limitados ali as nossas regras básicas Agora nós vamos avançar um pouquinho em umas regras mais interessantes para a gente implementar Stateful é como a gente implementa realmente o modo firewall Então o pacote é verificado em comparação com uma tabela de estados Então nós temos uma tabela de estados O firewall vai até além, ele vai ali até no modo stateful inspection Que ele verifica também o conteúdo do pacote ali, ele pode ser mais avançado Mas aqui nós estamos trabalhando com firewall básico, que é o modo stateful E para isso aqui acaba modificando um pouco o que a gente precisa configurar na nossa topologia Nós temos aqui a mesma topologia dos vídeos anteriores, com endereçamento diferente 211.1.1.24 na LAN, 211.2.24 na DMZ e o domínio debium.org Muito similar aos vídeos anteriores, só uma rede diferente aqui para a gente trabalhar Eu tenho aqui o notebook desktop para fazer os acessos, tenho firewall sem regras Nenhuma regra, então está configurado no firewall Servidores DNS Webmail, provavelmente neste vídeo não utilizaremos, utilizaremos mais aqui o servidor FTP O servidor FTP tem alguns serviços interessantes aqui para a gente testar no modo stateful Então se eu colocar aqui o netstat-tupan, eu tenho no servidor FTP, porta TCP, serviço FTP Com o pro-ftpd, é o aplicativo, e netd, nós temos netdemon, temos telnet na porta 23 E tftp, que é o trivial FTP, porta 69, protocolo UDP, um pouco diferente do que a gente fez até então Vamos testar pelo notebook aqui alguns acessos Posso fazer aqui um ping para o servidor FTP Vejo que o ping está funcionando normalmente, resolve DNS também, tranquilo Vamos fazer aqui um ftp para o servidor FTP, vamos ver o que acontece Vamos mandar um arquivo também, vamos criar um arquivo Nano, teste1.txt, teste1, vamos salvar esse arquivo E vamos enviar esse arquivo para o FTP Então aqui o teste1, ftp, ftp.debian.org, aqui eu coloco o meu nome, meu usuário, meu servidor Ok, aqui tem um ls, aqui tem um diretório fix de figuras Mas vou mandar um arquivo aqui, put teste1.txt Muito bem, consegui enviar a transferência completa Se eu acessar o servidor FTP aqui, vou ver aqui no barra home e hermano que eu tenho um arquivo teste1.txt Ok, então aqui no notebook nós conseguimos rodar o FTP Temos mais alguns serviços, temos o telnet Telnet ftp.debian.org Muito bem, funcionou aqui, hermano 321abc Este funcionou perfeitamente, o telnet também E tem o serviço TFTP Posso fazer aqui um arquivo Nano, teste2.txt Teste2 Com TFTP Trivial File Transfer Protocol Ele é usado sobre o DP Ele é mais utilizado Ele é mais utilizado aí para Comunicação de FTP em redes locais Em que tem baixa Baixa probabilidade de ocorrer erros Então ele transmite um arquivo grande em um tempo mais rápido Utilizado aí em firmware também De roteadores, de access point É bem utilizado o serviço TFTP Para funcionar o TFTP Vamos ver se eu lembro aqui Acho que a pasta Tenho que criar aqui uma pasta SRV SRV FTP Então tenho que criar uma pasta SRV TFTP Vamos consultar aqui como está o inetd.conf Eu já descubro qual pasta que é Então no inetd.conf eu tenho aqui o teu net Tenho o TFTP Ele diz para gravar na pasta Barra SRV TFTP Isso mesmo Então vamos dar Não tem a pasta Tenho que criar mkdir TFTP Na pasta TFTP eu vou criar aqui um arquivo TOT TST2.txt E nesse TST2.txt eu vou dar permissão aqui Para gravar nesse arquivo E aqui por TFTP é bem fácil Ele vai conectar na porta 69 do servidor Não conecta na porta Ele manda diretamente para o UDP Não tem conexão UDP Então faço aqui TFTP FTP.deb.org E manda o arquivo TST2.txt Mandou o send 20 bytes Posso conferir aqui no servidor FTP TST2.txt está aqui TST2.tftp Essa transmissão foi feita por UDP Beleza Então agora no firewall nós vamos fazer o seguinte Nós vimos ali que todos os serviços estão ok Entre o notebook e o servidor FTP Agora a gente precisa ali Vamos fechar totalmente aqui o firewall Usando um policy padrão Policy padrão do forward Aparece como accept Nós vamos fazer um drop neste caso Então vamos lá IP tables Para fazer essa configuração do policy IP tables Menos p forward Drop Eu vou cancelar tudo que vai chegar por aquela Por forward Tudo que for roteado deve ser descartado Óbvio que se eu fizer começar pelo ping Aqui né Vamos descartar o DNS já A gente bloqueou o DNS também Então se eu fizer um ping ftp.debian.org Não vai nem resolver o DNS Vamos pegar o IP do ftp É final.47 Então agora eu posso testar o ping direto Agora aqui ó Ping 200.11.2.47 Vejo que o ping não está funcionando Então pelo DNS aqui também posso deixar um ping rodando Vamos resolver primeiro o ping O ping eu posso fazer o seguinte IP tables Menos if forward Menos p icmp Menos menos icmp type Coloco o tipo 8 Que é o echo request Menos d Vamos colocar o servidor 200.11.2.47 Vamos trabalhar só com o servidor ftp Por enquanto Menos j accept Vamos ver se o ping funciona Nós fizemos um bloqueio total aqui A gente bloqueou tanto o que é enviado para o servidor Como é enviado para De retorno do servidor Esse é um grande problema Eu fiz aqui o ping Se eu sniffar aqui a eth0 Vejo que os ping estão sendo enviados para o servidor ftp Agora se eu sniffar a eth1 Vamos fazer com o nioh eth0 Aqui está o icmp echo request E se eu sniffar a eth1 Vejam que o echo reply está aqui também Mas o echo reply é descartado Por quê? Porque o retorno do servidor para o desktop Para o notebook Cai no policy drop Então o ping passa Mas não volta O echo request vai Mas o echo reply não retorna Isso torna o meu trabalho mais oneroso Eu teria que fazer aqui IP tables Tenho que fazer aqui IP tables Menos forward Menos p ICMP Menos menos ICMP Type Coloca o type 0 Que é o echo reply Source Agora origem 200.11.2.47 Menos j Accept Para o ping funcionar Duas regras para funcionar um ping Olha só Agora o ping vai funcionar Vejam só Os dois servidores aí funcionam no ping Se eu colocar aqui IP tables Menos L Menos M Menos V Eu tenho o ping de ida E o ping de retorno Veja que eu tive que inverter De origem para destino E de echo request Para echo reply Agora eu tenho as duas regras aqui Estão ok Esse não é um problema Apenas no ping Eu tenho esse problema Com todos os serviços Por exemplo Se eu liberar aqui O telnet Telnet que é um serviço bem básico Então vamos lá O telnet não funciona Vamos só parar aqui Vamos só parar aqui Telnet 200.11.2.47 Telnet está bloqueado Certo? Vamos liberar esse acesso IP tables Menos if forward Menos ptcp Menos menos d port 23 Menos d 200.11.2.47 IP do ftp Menos j accept É permitido Agora nós estamos permitindo O telnet Passar lá para o servidor Se eu fizer telnet Não funciona de novo Por que? Simples Vamos sniffar aqui Para a gente ver Vamos sniffar a ith1 A ith1 é da rede da DMZ Veja que eu mudei Até a interface Que eu estou sniffando Eu estava sniffando Antes a ith1 A ith0 Vamos fazer o telnet de novo Telnet Veja que ele tem O tcp sim E o sim ac Também volta Sim Sim ac Ou seja O tcp está fazendo A conexão corretamente Quem está descartando É o firewall Descartando o retorno Do servidor Vamos lá de novo Temos que criar A regra de retorno Então vamos lá IP tables IP tables Menos Menos if forward Menos ptcp Menos menos S port Agora eu tenho que colocar Port de origem Olha só o trabalho Que eu tenho Menos S 200.11.2.47 Menos J accept Veja que eu mudei Agora A minha regra Vou tentar um telnet De novo aqui Agora até passou O telnet O telnet passou Agora Irmano 321abc Ls Funciona o telnet Perfeitamente Vejam que O telnet está ok Mas isso porque Eu tive que criar Duas regras IP tables Menos L Menos N Menos V E agora eu fiz aqui Origem O servidor E origem A porta 23 Destino O servidor E destino A porta 23 Ou seja Eu tive que fazer O caminho de ida E o caminho de retorno Ida e volta Da minha sessão TCP Para isso Eu posso usar Uma tabela de estados Seria mais fácil Usar uma tabela de estados Para fazer Essas regras Mas eu vou mostrar Mais um problema Agora Vejam que o FTP Ele também tem Esse problema Vamos fazer aqui Um teste Com o FTP FTP Servidor 200.11 .2.47 Não funciona Por que Que não funciona Eu tenho que liberar No file Então vamos lá Mesma coisa IPTables Menos I Forward Menos PTCP Menos Menos Deport 21 Menos D O IP do servidor FTP Menos J Accept Ou seja O TCP vai passar O TCP vai passar Por aqui Vamos lá FTP Passou O FTP Porém O que que acontece A gente já sabe Que lá na interface Ith1 A hora que eu faço O FTP A porta de retorno Não tem resposta Então vamos sair aqui E vamos fazer A porta de retorno Vamos lá FTP Vamos fazer a regra IPTables Menos If Forward Menos PTCP Menos Menos S Port 21 Menos S 200 2.11 1.47 Menos J Accept Trabalho chato Aqui de fazer Mas vejo que Não terminou O problema Do IPTables Ainda Ele continuou O FTP Perdão Ele vai persistir O que que eu vou fazer Olha só O FTP Vamos ver Se ele passou Aqui Passou E agora Vamos ver O que que é o problema Que é o problema Que aconteceu Aqui Eu tentei fazer Igual o telnet Onde que ele está Me barrando Onde que o firewall Está me barrando Vamos ver Aqui Opa Olha só Quando eu faço O FTP Na porta 21 Ele responde A porta 21 Com o SINHAC Aí o cliente Tenta conectar Com a porta 21 De novo E ele responde Com a porta 21 SINHAC Não aparece um AC Não temos um AC Aqui Vamos ver se eu não errei O endereço IP Aqui o endereço IP Corrigindo Vamos remover A primeira regra Errar é normal Erramos a primeira regra E vamos adicionar novamente Por isso que não funcionou A conexão Mas não parou ainda É o endereço IP Vamos arrumar É 11.2.47 Pode acontecer Vamos ver aqui O que aconteceu Vamos lá para o FTP FTP Passou Opa Beleza 3, 2, 1 ABC LS Olha agora O comandinho Não respondeu aqui Está demorando Se eu quiser mandar um arquivo Aqui Eu não consigo mandar um arquivo Por FTP O que será que aconteceu Vamos fazer aqui Um arquivo Test3.txt Quero fazer o upload Desse arquivo Por FTP Estranho Eu consigo Fazer o login Mas não consigo Verificar os arquivos Então TCP Dump NETH1 Vamos descobrir O que está acontecendo Então Conexão Senha 3, 2, 1 ABC LS Olha só Vamos descobrir Qual é o problema Então Eu faço O FTP Porta 21 Olha só Ele tenta conectar Na porta 20 O IP De origem Porta 20 Flag sim Ele tenta conectar Lá no cliente Muito estranho Não Não é estranho Esse é o serviço O FTP Ele funciona Ele funciona Dessa maneira Esse aqui é o chamado FTP Ativo Então vamos Arrumar aqui O firewall Para ele aceitar O FTP Ativo Mas calma aí Se eu tiver que fazer Esse tipo de regra Para cada protocolo Eu vou estar aí Vou colocar a porta 20 Agora para ele aceitar Eu vou estar Gerando muita Muita regra No meu firewall Ali E ele está trabalhando Apenas como um filtro Vamos testar de novo Hermano 321abc Put test3.txt Comando suceful Só que Sucesso no meu comando Mas ele ainda tem erros O que ele me diz Bom Aqui Eu já Aqui já não vale a pena A gente perder mais tempo Ele faz uma conexão E eu tenho que permitir O meu servidor Conectar com o cliente Então na porta TCP E eu tenho que permitir Ali o retorno Então se eu pegar aqui Th0 O retorno do cliente Olha só Vamos testar de novo Aqui O retorno com o cliente Já não funciona Put test3.txt Já não está funcionando Vai me aparecer aqui Que ele não consegue Comunicar Ele manda o SINHAC Mas o SINHAC Não funciona Então eu tenho que Fazer mais uma regra Lá no IPTables IPTables Menos L Menos N Menos V E eu tenho que fazer Mais uma regra Aqui para a porta 20 Então Menos I Forward Menos P TCP Menos Menos Deport 20 Menos D 200 Ponto 11 Ponto 2 Ponto 47 Menos J Accept Agora vai funcionar Agora posso fazer O FTP aqui Tranquilamente FTP Hermano 321 Errei a senha Faço de novo Hermano 321 ABC Agora sim Put test3. Ah olha lá Já tinha um arquivo Lá no servidor Cat Barra Home Hermano Test3.txt Porém o arquivo Está vazio Ele não conseguiu Fazer o upload Agora vou fazer O upload normal Test3.txt Enviou 12 bytes Agora posso verificar Novamente Agora sim Agora funcionou O FTP Qual que foi a dificuldade Minha aqui Eu tive que abrir Fazer 4 regras Para liberar O FTP Além disso Se eu chegar aqui E fizer o seguinte Mudar para o modo passivo Se eu fizer aqui Vamos fazer aqui Um arquivo Test4.txt Test4.ftp passivo O FTP passivo Ele não usa a porta 20 Mas ele usa Portas Altas Então se eu fizer aqui Put Test4.txt Ele transferiu Conseguiu transferir Vamos ver aqui Ah sim Transferiu Porque é a porta 20 Vamos remover Esse arquivo E vamos adicionar De novo Então RM Test4.txt Removir o arquivo Vejo que o arquivo Não está aqui E vou fazer um put Agora mas no modo passivo Passivo Put Test4.txt Aí Travou de novo Isso significa Se eu colocar um TCP Dump aqui Eu sei que Eu sei que o meu servidor Aqui ele está trabalhando Com Com o modo passivo Então vamos lá de novo Vejo que agora ele utiliza Portas altas Nós vamos pegar aqui Uma conexão Por exemplo TCP Da porta 57.328 Para 33.220 Ou seja Aí fugiu do nosso padrão Criar uma regra Para cada Para cada entrada Não vale a pena Então por isso A gente começa a trabalhar Agora com o firewall de estados Que é o certo O firewall de estados Ele tem ali O kernel do IPTables Que sabe qual protocolo Está sendo utilizado E ele faz um mapeamento De como Essa comunicação está ocorrendo Vamos fazer esse firewall de estados Agora no próximo vídeo Obrigado pela atenção Até lá Até lá E aí